A gente vai falar sobre uma prisão na cidade de Buriti dos Lopes, onde a polícia civil investigava um casal que veio do estado do Ceará, aqui para a região norte do Piauí, estavam em Buriti dos Lopes comercializando entorpecentes. Detalhe, Eli e Renato, é que o homem aí desse casal, ele tinha nada mais, nada menos do que processos, respondendo esses processos, por crimes de homicídio, foi um, nem dois, nem três, quatro homicídios que são atribuídos a este homem, além de outros crimes, inclusive três passagens por crime de tráfico de drogas. Aí a gente não entende como é que uma pessoa dessa está em liberdade e novamente reincidindo ali naquele crime, naquela prática criminosa. Então a polícia realizou essa prisão, a gente vai mostrar detalhes agora na reportagem. Policiais civis da Delegacia de Buriti dos Lopes realizaram a prisão de um casal acusado de tráfico de drogas. A prisão deles aconteceu na noite da última terça-feira, dia 19 de março. O casal já estava sendo investigado por uma equipe de investigação da Delegacia de Buriti dos Lopes. O homem e a mulher são de Fortaleza, capital do Ceará, e estavam em Buriti dos Lopes comercializando entorpecentes. Na abordagem, o homem chegou a se identificar com o nome do pai dele, tentando enganar os policiais. No momento da abordagem, ele estava com uma certa quantia de dinheiro trocado, né? Inclusive o dinheiro até com forte odor de droga, aquele cheiro característico de droga nas células que estavam na posse dos dois. Diante disso, os dois foram conduzidos à Delegacia. Vale ressaltar e vale lembrar que no momento da abordagem dele, ele deu o nome errado. Coincidentemente, ele deu o nome do pai dele, a princípio. Ao chegar na Delegacia, que nós fomos checar com mais detalhes, conseguimos logar a ele e identificá-lo, e saber quem na verdade ele era, e como também a pessoa que estava com ele, que é a sua companheira. No caso, ele, que é o FHSS e ela, KRO. Ele, o FHSS, ele já tem passagem no estado do Ceará por tráfico de drogas e homicídios. Inclusive, ele já esteve no sistema prisional lá do estado do Ceará e agora estava na cidade de Buriti dos Lopes praticando esses delitos. E logo em seguida, conseguimos a identificação dele verdadeira. Nós conseguimos também identificar a motocicleta como uma motocicleta chamada como clonada, através de informações de policial civil do estado do Ceará, da cidade a qual a moto original estava na posse do verdadeiro proprietário. E assim, também conseguimos ligá-lo ao crime, não somente para o tráfico, mas também para o crime de adulteração de veículo. Tentou-se passar pelo pai, e o pai talvez tenha um nome limpo, não tem aí esse passado sujo que tem esse rapaz. E ainda essa questão de a gente ver uma pessoa dessas andando livremente com uma ficha corrida extensa como essa, só crimes que a gente abomina, né? Trabalho de drogas, homicídios, associação para organizações criminosas. A gente acaba sem entender um pouco, né? Ou entendendo... Meu Deus. Mesquita, você acredita que o Helder Felipe desvendou aqui o mistério? Ele disse que dessa sua pele boa, disse que você usa um talquinho. Não, não tem nada, produto nenhum, você acredita? Eu acho que é a genética, porque a idade é 43 anos. Mesquita. 44 agora. Eu estava mantendo a seriedade aqui enquanto você dava a notícia, mas aí quando a Helder estava chamando você, ela me fez aqui pensar aqui, né? Obviamente... Lá vem. Usando da fisiologia humana, através da minha audição, né? Eu observei também com os meus olhos, né? E aí eu fiz esse questionamento. O que é skincare e você faz isso aí mesmo? É grave? Nunca ouvi nem falar esse nome. Como é o nome? Skincare. Não conheço. O que é skincare? É algum vizinho seu? Não, não. O que é, Liz, skincare? Explique aí. Ai, meu Deus. Olha, vocês me matam, viu? Não, explique aí para a comunidade de machos alfa com o skin. Não, não sei quem é esse rapaz, não. O que é skincare? É dono daquela cervejaria, será? Não, skincare é como a gente conhece, aquele momento em que você cuida da pele, você faz uma limpeza, você passa um creminho, uma hidratação, tira a maquiagem, aí você está, né? Toda aquela rotina é chamada de skincare. Eu estou recebendo aqui, no meu ponto eletrônico invisível, Mesquita, que é de última geração, a informação do Alisson, ele falou que tem guardado aqui a imagem, não pode ser exibida, mas você colocando a lama da pedra do sal no rosto para poder tratar a sua pele. É verdade? É, ostenta mentiroso da mulher, rapaz. Mostra, eu desafio, mostra isso aqui. Está usando nem talquinho, né, Mesquita? Imagine lama. É lama. É, é verdade. Olha que eu faço a lama no meu oito, eu penso que é doido esse ostenta. Aí ele está seguindo os conselhos daquele senador, viu? Ele está seguindo os conselhos daquele senador, ou ele está... Não vai não, ostenta. Larga esse negócio. Vou botar uma ousada aí no bico, aí pronto, aí é uma estragada, né? Aí fica mais doido do que já é. Mesquita, muitíssimo obrigado. Aí pela cabeça do senador não, ostenta. Ô, Mesquita, só informação. Muito obrigado. Quem está aqui atrás de mim é o PG, viu? Mande logo um abraço para ele. Abraço para o meu patrão inteiro. Esse é um cara bacana. Você não é um patrão, você é um pai. Uma mãe, um padrasto, tudo. Meu Deus puxando o saco do patrão ao vivo. Olha, ele está ouvindo ali, ó. Aqui. É sério. Rapaz, o homem está aí mesmo. Você gostou do... Você gostou do... Você estava pensando que era brincadeira. Você gostou do óculos novo do PG? Eu vi aí. Você gostou? Você achou que tem uma harmonia? Ele fica lindo de qualquer jeito. Renato. Aprenda, Renato, com o seu professor Mesquita. Muito bem, Mesquita. Gostei. Um beijo para você e a gente se vê amanhã. Olha, tu sabe que o PG pensa que eu sou doido, né? Tu sabe que ele pensa que eu sou doido, né? Não, eu acho que ele tem certeza. Ele pensa não. Ele tem a certeza. Ele tem a certeza. Até ele. Abraço, abraço a todos. Deixa eu falar da BN. Olha, depois dessa, viu? Meu Deus.